Bolado, brisado, narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Bletch de maçã, essência de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta, senta, senta Dá uns dois e senta Oh, na rovinha eu quero te ver contente Não abandona o peru da gente Que no ele pra conversa tu tem moral Que no ele pra conversa tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no posto Acho que é o controle da situação sempre Vai que vai que vai Vai pulando o pão no chota vem que vem que vem Vem com a jota na piroca Vai que vai que vai Vai pulando o pão no chota Vem que vem que vem Vem com a jota na piroca Vai que vai que vai Bolado, brisado, um narguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blanche de maçã, essência de menta Dá uns dois e Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Oh, na rovinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no L pra confesso tu tem moral Que no L pra confesso tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no posto Pra sempre Pra sempre Pra sempre Acho que é o controle da situação sempre Vai que vai que vai, vai colando o pau na chota Vem que vem que vem, vem com a chota na piroca Vai que vai que vai, vai colando o pau na chota Vem que vem que vem, vem com a chota na piroca Vai que vai que vai Obrigado.